Antiquário, Malico e Antiguidade, Rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 2917-0914. Eu sou Jorge Farid, louco por antigo, mostrando para você o chamado trepadinho. Antigo Ardeco. Por que trepadinho? Porque a parte de cima trepa na parte de baixo, com as pedras de marro e aqui no centro. As gavetinhas, o opa, abriu, abriu, está fechado lá embaixo, mas você tem aqui o pintado, trabalho em madeira, aqui também na gaveta, na parte de baixo, trabalho em madeira. Uma peça diferenciada, muito bonita, que você encontra aqui no Malico e Antiguidade. Peça, falou Antiguidade, falou Malico e Antiguidade. Mostrando.